É show ao vivo! É de Sérgio Gravações! Fica perto do tempo, não quer demais! Por favor, não faça título e vem! Posso embarcar no Júlio e Jó Baiano também! Avaga a Lucena, avaga o meu bem! Avaga o meu comarço do trem! Segura a onda! Chegou! Segura a onda aí! A vida logo expõe o amor! Vai pra frente seu marco! Todo mundo fazendo a biografia! Vem! Piu e piu e piu! Lucha a mão no meu ombro! Piu e piu e piu! Não deixe o trem descarrilhar! Piu e piu e piu e piu! Mostra a mão no meu ombro! Piu e piu e piu! Não deixe o trem! Saber o sentido do seu que perder do F.E. Não fica perto do que é bom, não quer demais! Por favor, não faça título e vem! Posso embarcar no Júlio e Jó Baiano também! Avaga a Lucena, avaga o meu bem! Avaga o meu comarço do trem! Segura a onda! Chegou na estação! A vida logo expõe o amor! Vai novamente seu maquinista! Joga, joga, joga comigo! Piu e piu e piu e piu! Bote a mão no meu ombro! Piu e piu e piu e piu e piu! Não deixe o fim descarrilhar! Piu e piu e piu e piu! Bota a mão no meu ombro! Piu e piu e piu! Não deixe o trem! Piu e piu e piu e piu e piu e piu e piu! Okay! A gente quer mandar aqui uma igreja! Do lado aí na salaça tre leva o seu palco! Piu e piu e piu e piu e cai! E aí, Penedo FM Festa maravilhosa, gostosa Contribando a Valdezóis Manal, chama a galera da Bela Vista Que tá na hora de ela pirar, tá bom? Beleza, beleza Então é o seguinte, ó Galera que tá na frente do trio aqui No fundão do trio Valdezóis Nas nossas laterais aqui, tá bom? Vamos sintonizar todo mundo agora Com essa energia E quando eu perguntar aqui de cima E o que eu mandar fazer agora Vai todo mundo fazer bonitinho comigo, tá bom? Primeiro que eu quero sentir o gritinho O gritinho, o gritinho Cadê o grito de pedaço? Já deu pra ver que vai sair gostoso agora, ó Zezinho, vem comigo Todo mundo é quem? Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos E cantai como os filhos do Senhor Vamos lá, vamos lá Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor Os animacinhos subiram de dois em dois Os animacinhos e os animacinhos De avião, foram pro céu tocando percussão, o senhor tem muitos filhos, muitos filhos, ele, direita e esquerda, vai, eu sou, direita e esquerda, você também, louvemos ao senhor, braço direito, o senhor, vai, 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 muitos filhos, muitos filhos, ele, direita e esquerda, eu sou feliz, você também, louvemos ao senhor, braço direito, o senhor, tem muitos filhos, muitos filhos, ele, direita, eu sou, feliz, você também, louvemos ao senhor, braço direito, braço esquerdo, pera direita, O Senhor tem muitos cílios, muitos cílios Ele tem Eu sou um remis, você também Sempre dez, ao menos ao Senhor Brasileiro, braço esquerdo, pela direita, perna esquerda O Senhor tem muitos cílios, muitos cílios Ele tem Eu sou um remis, você também Eu sou um remis, eu sou um remis, você também E dá outro gritinho Bota o bracinho direito em cima, todo mundo Todo mundo vem, todo mundo pra agora Direita, esquerda, direita, esquerda E vem, e vem Lindo, 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 meu povo Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão Vamos erguer, vamos lá Baixou, baixou, pra começar Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e cantai como os cílios do Senhor Erguei as mãos e cantai como os cílios do Senhor Piui, 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 piui Baixa a mão no meu ombro Piui, 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 não deixa o trem Um, dois, três Um, dois, três E diga quem é você, eu quero saber A mão pra cima balançando da minha fé E diga quem é você, eu quero saber A mão pra cima balançando da minha fé Eu vi, eu vi, você vem aí Tô ligado, tô colado, tô aí Eu vi, eu vi, você vem aí Tô ligado, tô colado, joga pra cima Tô aí, tô aí, errou Tô aí, tô aí, errou Tô aí, tô aí, errou Tô aí, assim comigo agora, assim comigo Vai lá, vai lá Ai, 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 não vai, não vai Ai, 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 quero mais Ai, 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 não vai, não vai Ai, 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 quero mais Me diga que é você, eu quero saber A mão pra cima, balançando, dá pra ver Me diga que é você, eu quero saber A mão pra cima, balançando, dá pra ver Eu vi, eu vi, você vem aí Esse homem, gato, bom pro lado, baia Eu vi, eu vi, você vem aí Esse homem, gato, bom pro lado, baia Ai, 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 não vai, não vai Ai, 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 quero mais Ai, 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 não vai, não vai Ai, ai, isso é bom, beijão Beijão, meninas Me diga quem é você, eu quero saber Esquerda direita, balançando pra valer Me diga quem é você, eu quero saber A mão pra cima, balançando pra valer Eu, 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 você vem aí Tô ligado, tô colado, tô aí Eu, eu, você vem aí Tô ligado, tô colado, tô aí Tô aí, tô aí, errou Tô aí, tô aí, errou Tô aí, tô aí, errou Tô aí, tô Toma jacaré, simbora, simbora, simbora Se eu lhe pedi pra ficar Não vai adiantar Me dizer que só foi Tenho que me controlar Quando o telefone Tá no carro e no chão Se eu lhe pedi pra ficar Não vai adiantar Me dizer que só foi Tenho que me controlar Quando o telefone Tá no carro e no chão Se eu lhe pedi pra ficar Não vai adiantar Amarelo, de desespero O dia inteiro Amarelo, de desespero O dia inteiro E tá gostoso, só tem energia E toda essa alegria E tá gostoso, só tem energia E toda essa alegria E pendurou no coração de te valer E pendurou no coração de te valer Amarelo, de desespero O dia inteiro E pendurou no coração de te valer E pendurou no coração de te valer Amarelo, de desespero O dia inteiro O dia inteiro Vai virar com amarelo aí, valeu, galera Se eu me pedir pra ficar Então vai adiantar Te dizer desafor Tenho que me controlar No telefone Pra tocar e não sou Se pendurou no coração de te valer Se pendurou no coração de te valer Amarelo, divisas bem, senhor, senhor O dia inteiro, divisa no coração de se vale Amarelo, divisas bem, senhor, senhor O dia inteiro, divisa gostoso Só tem energia e toda essa alegria Divisa gostoso Só tem energia e toda essa alegria Divisa no coração de se vale Divisa no coração de se vale Amarelo, divisas bem, senhor, senhor O dia inteiro, divisa no coração de se vale Divisa no coração de se vale Amarelo, divisas bem, senhor, senhor O dia inteiro Evita no coração de se vale Arsa de águia Você é um papo que eu sempre quis ver pra mim Pense em assim, sua alma me despertou fazendo assim Por isso mexe a bonita, vem devagarinho Vai descendo, vai subindo Por isso mexe a bonita, vem devagarinho Vai descendo, vai subindo Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz Cabeça do vampiro, você se satisfaz Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz Cabeça do vampiro, levante a mão aí Levante a mão, entre no clima Batei no palmas, na levada de baixé Levante a mão, entre no clima Batei no palmas, só pra ver como é que é Você é um papo que eu sempre quis ver pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a bonita, vem devagarinho Vai descendo, vai subindo Por isso mexe a bonita, vem devagarinho Vai descendo, vai subindo Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz Cabeça do vampiro, você se satisfaz Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz Cabeça do vampiro, você se satisfaz Levante a mão, entre no clima Batei no palmas, na levada de baixé Levante a mão, entre no clima Batei no palmas, só pra ver como é que é Ou-o-o-o-o, oh-o-o-o Uh-o-o-o-o Ação da sua inquilíbrica O-o-o-o-o O que quer não? AÇA DE Águia Ei, 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 ei Vou lhe pegar Tente pra lá, tente pra cá Cuidado com o amigo que ele vai te pegar Tente pra lá, tente pra cá Cuidado com o vampiro que ele vai te pegar Tente pra lá, tente pra cá Cuidado com o vampiro que ele vai te pegar Tente pra lá, tente pra cá Levante a mão, entre no clima Batendo palmas Na levada do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palmas Só pra ver como é que é Oh, 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 oh Que terror Oh, 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 oh Estou ouvindo Oh, 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 oh Que terror Oh, oh, oh Simba Ei, 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 ei Trio e pão da adrenalina também Quebra 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 Segura Fecha Fecha Trio e pão Traz o idoneão Burra Burra Urra Urra Duqueto Eu quero que o povo diga, quer ver? O Valdezóres é a banda do povão Vamos descer a avenida com a gente aí, vamos lá? Simbora, meu povo! Vai Tem swing pra mim, tem swing pra você Ai, eu vambaraca, todo mundo se amar Aí, levando a galera, igual a banda a chupar Ai, eu vambaraca, todo mundo se amar Aí, levando a galera, igual a banda a chupar Vou tá levado a mão e falo bem Pois quero dar comida bem E nessa festa quero te ver Descero e pra mim, descero e pra você Descero e pra mim, descero e pra você Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, é bota a mão, é bota a mão O raio, o raio, o que? O balanço é a banda porradão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, é bota a mão O raio, o raio, o que? O balanço é a banda porradão Isso, vem! Tem swing pra mim, tem swing pra mim Tem swing pra mim, tem swing pra mim Tem swing pra mim, tem swing pra mim A levada pra quem? Todo mundo se amar Vai levando a galera Igual a banda a escapar A levada pra quem? Todo mundo se amar Vai levando a galera Igual a banda a escapar O balanço é a banda a escapar Tem swing pra mim, tem swing pra você Tem swing pra mim, tem swing pra você Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, é bota as mãos O raio, o raio, o gueto O balanço é a banda porradão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, é bota as mãos O raio, o raio, o gueto O balanço é isso, meu povo Beijo, beijo, beijo Achei a família balanço aí E tá perdendo F Valeu, galera Música Pera, me soube se não me afastar Se quem pegou se soube de nosso lar Pera aí, pera aí, pera aí Tchau, tchau Tchau, tchau Alô, tá caralho! 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 Vamos lá, rapaz! Vamos dar a volta do trio Como os exércitos subir na beira do funil Vamos dar a volta do trio Como os exércitos subir na beira do funil Vamos embora, vem a braca E a terra, tem palmeira, um gigante sabe a Vamos embora, vem a braca E a terra, tem palmeira, um gigante sabe a Vamos dar a volta do trio Vamos exercer, subir, ladeira, no funil Vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Vamos te cansar de ar Ajeita o maço do cabelo da menina Que tem moda de samba, vem pra cabecina Queima do bebê, tem zoeira pra valer Duas dias a delta só pra te contar Entendendo, vamos namorar Agora, menina, você me alucina Tira o pé do chão, vem lá, vem lá Vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Onde canto sabe a Vamos dar a volta do trio Vamos dar a volta do Brasil Vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Onde canto sabe a Ajeita o maço do cabelo da menina Que tem moda de samba, vem pra cabecina Queima do bebê, tem zoeira pra valer Duas dias a delta só pra te contar O povo seguro, vamos embora Agora, menina, você me alucina Tira o pé do chão, meu povo Vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Onde canto sabe a Vamos dar a volta do trio Vamos fazer fubiladeira no funil Vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Onde canto sabe a Ajeita o maço do cabelo da menina Que tem moda de samba, vem pra cabecina Queima do bebê, paulê, jozinha Você com as dias a delta só pra te contar O povo seguro, vamos embora Agora, menina, você me alucina Vamos lá, meu povo, simbora, simbora Vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Onde canto sabe a Vamos dar a volta do trio Vamos dar a volta do Brasil Aê, ô, aê, ô Vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Onde canto sabe a Vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Onde canto sabe a Perteto FM FM do coração da cidade E vamos embora, vem a braga e a terra de palmeira Sinto que é amor Já não usarei pensamento em mal dentro algum O mundo que olha fica tão encabulada Já percebi que também tá apaixonada Porque não abre o seu coração Dois xixi lua, canto na sua janela Eu vejo o vídeo, renuncia nos olhos dela Joga pra cima, meu povo de veneno Vem, vem, vem Eu vou virar a madrugada Eu vou, eu vou Ficar no fim da sua casa Eu vou, eu vou E sabe assim ela me chama E acha um bicho que me ama Eu vou virar a madrugada Eu vou, eu vou Ficar no fim da sua casa Eu vou, eu vou E sabe assim ela me chama E acha um bicho que me ama Os braços dela que me deram em qualquer canto Eu vou, vou Se você é ela eu não quero ir pra lugar nenhum Quando ela passa pela praça Sinto que é amor Já comecei o pensamento envolvendo algum Quando ela me olha Fica tão apaixonada Já percebi que você tá mal acostumada Porque não abre o seu coração Dois xixi lua, canto na sua janela Eu vejo o vídeo, renuncia nos olhos dela Joga pra cima Joga tudo, meu rei, vai Eu vou virar a madrugada Eu vou, eu vou Ficar no fim da sua casa E sabe assim ela me chama E acha um bicho que me ama Eu vou virar a madrugada Eu vou, eu vou Ficar no fim da sua casa Eu vou, eu vou E sabe assim ela me chama E acha um bicho que me ama O melhor não fica tão apaixonada Já percebi que você é mal acostumada Por que não abre o seu coração? Cuenta aí, Valdeira, cuenta aí, Valdeira Bote de lua, canto na sua janela Eu deixo o brilho reluzindo os olhos dela Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Me carifique na sua casa, eu vou, eu vou Quem sabe assim ela me chama E acho que bicho tá fora, gente Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Me carifique na sua casa, eu vou, eu vou Quem sabe assim ela me chama E acho que bicho que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Me carifique na sua casa, eu vou, eu vou Quem sabe assim ela me chama E a chifixe que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou Ficar em fim da sua casa, eu vou E sabe assim ela me chanta E a chifixe que me ama Yes! Olha ela! Estou aí, parou! Parou o banda aí, parou, hein? Henrique, parou, hein? Sua, suor Calou, calou Sua, suor Calou, calou Estava tão queixo, queixo Que nem coentava Cheiro de giz, coquete, xixi suada Tava em queigar, safado, quase sem roubar Tava dando sopa, tava dando sopa Tava toquete, coquete Que nem coentava Cheiro de giz, coquete, xixi suada Tava em queigar, safado, quase sem roubar Tava dando sopa, tava dando sopa E daqui a pouco, boneca deixava Calou de rachar, calor de rachar Ouro com medo Cuxi da salmora Amor, joga pra cima, meu povo E sai a lua e vem o sol Eu ato o berço, o calor no seu apago Eu enlouquei Sai a lua e vem o sol Anastia, salve, salve, que salvar E sonho, alegria Sai a lua e vem o sol Eu ato o berço, o calor no seu apago Eu enlouquei Sai a lua e vem o sol Anastia, salve, salve, que salvar O sonho, alegria Suor, suor Calor, calor Suor, suor Calor, calor Tava tão quente, com quente, que rei, coentava Cheiro de giz, coquete, xixi suada Tava em queigar, safado, quase sem roubar Tava dando sopa, tava dando sopa Tava tão quente, com quente, que rei, coentava Cheiro de giz, coquete, xixi suada Tava em queigar, safado, quase sem roubar Tava dando sopa, tava dando sopa E derro o bolo, com pegada a chama Calor de rachar, calor de rachar Toro comendo, oxida, samará Vamo lá, vamo lá galera, comigo Essa é a lua e vem o sol Eu ato, venço, calor do seu afago Eu enlouquei Essa é a lua e vem o sol Anastia, salve, salve, que salvar Sua alegria Essa é a lua e vem o sol Eu ato, venço, calor do seu afago Eu enlouquei Essa é a lua e vem o sol Anastia, salve, salve, que salvar O sonho é alegria E derrubindo Tantegando o sábado Calou se casar Calou se casar Ouro com medo O chino só mora A bolsa e bora meu povo Sai a lua e meu sol Eu adeço o calor do seu aflado Eu indo o que Sai a lua e meu sol Se a tarde Sabe, sabe que é só o mar E sem alegria Sai a lua e meu sol Eu adeço o calor do seu aflado Eu indo o que Sai a lua e meu sol A noite eu sabe, sabe que é só o mar O sonho é alegria Sua, sua Calou, calor Sua, sua Calou, calor Sua, sua Calou, calor Sua, sua Calou, calor O fim de ver na área Eu vejo Vem 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 Opa Ai É Vem, vem, vem E é só Fechar Toma Segura Segura Pio Valdeixão O sol E abre o caminho Valdeixão O sol Não fique sozinho Valdeixão O sol E abre o caminho Valdeixão O sol E abre o caminho Não fique sozinho O som é forte O peso da percussão Será um estilo de vermelho Chorpe de buchia Regueiros A música Onde 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 Valdeixão Já vai Pra cá Porque a banda É boa Vai fazer Você dançar Boa Valdeixão Só para E se tira O pé Do chão Comigo Vem, vem, vem E vamos Mergulhar Nesse swing Fluido Pra cantar Olha que já Tá pegando Fogo Lá Lançando Pra cantar Valdeixão Valdeixão Sou E abre o caminho Valdeixão Não fique sozinho Valdeixão Sou E abre o caminho Valdeixão Sou Não fique sozinho O som é forte Pesso da tensão Será um ciberneste Valdeixão É corradão Ei Nessa música Outros de proteção Um álbum Mascarada Usar no coração Vou lá Valdeixão Já vai Pra cá Pra que a banda É boa Vai fazer Perder Dançar Vou lá Valdeixão Já vai A cidade Veio Todo mundo Veio Vem, vem, vem Vamos Vamos recolhar nesse swing Fluido Pra cantar Olha aqui Já tá pegando fogo Lá no som Pra cantar Vamos recolhar nesse swing Fluido Pra cantar Olha aqui Já tá pegando fogo Lá no som Volto pra cantar Pra cantar Pra cantar Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Vou lá Valdeixão Já vai Toca Pra que a banda É boa Vai fazer Você Dissar Vou lá Valdeixão Já vai Toca Pra que atira Pé do chão Comigo Vamos recolhar nesse swing E fluido Pra cantar Olha aqui Já tá pegando fogo Lá no som Do pra cantar Vamos recolhar nesse swing E fluido Do pra cantar Olha aqui Já tá pegando fogo Lá no som Do pra cantar Pra cantar Pra cantar Pé do chão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pepe, pepe, quero ver você dançar, quero relaxar e resumir, te amo, Pepe do FM. Eu te vejo de certo desejo, guarda tudo, tudo no meu coração, Fico louco, nasciagem, um beijo, Fico perdido na contramão, Valdeixós. Eu te vejo de certo desejo, guarda tudo, tudo no meu coração, Fico louco, nasciagem, um beijo, Pede pra subir, Joga o braço pro céu e vem comigo. Eu quero é chamar, entregar ao prazer, Adorcei dos seus braços até os dias de amanhecer. Eu quero é chamar, entregar ao prazer, Adorcei dos seus braços até os dias de amanhecer. Eu canto uma canção de amor, te darei um perfume do luar, Conte comigo brilho nas estrelas, meu bem, E o mundo inteiro pra te dar. Eu canto uma canção de amor, te darei um perfume do luar, Conte comigo brilho nas estrelas, meu bem, Giro o pé no chão, joga pro céu, Eu quero é chamar, entregar ao prazer, Adorcei dos seus braços até os dias de amanhecer. Eu quero é chamar, entregar ao prazer, Adorcei dos seus braços até os dias de amanhecer. Já convido? Joga, 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 joga